MÚSICA 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 Valverde é meu governador Isso é mudança, sim senhor É treze pra todo estado Treze é Valverde é trabalho Treze é mais governador Valverde esse é ficha limpa Com Dilma e Lula é um partidão Rondônia vai ser governado Com um homem de trabalho Que já limpa cidadão Valorize o seu voto Pense mais o voto é nosso É o futuro em nossas mãos Vai, vai, vai Pode treze pra montar Governador é Valverde Pra Rondônia melhorar Vai, vai, vai Pode treze pra montar Governador é Valverde